É meus amigos, e ontem teve a festa do BBB E rolou punição e o início do tacunada Quem levou a punição foi a Fernanda Fernanda que entrou pra dentro da casa com um copo na mão E claro, aí ela atingiu o limite do vacilômetro Mandando todo mundo pro tacunada Pra quem não sabe, o tacunada é pior do que a xepa Aí os alimentos, todos os alimentos da casa foram confiscados Tiraram toda a comida que tinha na casa E agora os sisters vão receber comida básica Tipo arroz, feijão e goiabada Aí devido esse vacilo aí da Fernanda Que a Fernanda aí levou a punição E o Davi aí acabou desabafando com a Isabelle também Falando que tem um sentimento pela Isabelle Mas é um sentimento de irmãos Porque a Isabelle sempre está ao lado dele Nos momentos difíceis do jogo Coloque nos comentários aí O que vocês acharam dessa punição Que a Fernanda levou E o início aí do tacunada E aí do tacunada E então